Seja bem-vindo, viajante! Hoje você está comigo em Vancouver, na Granville Island. Fica aqui a 10 minutos de Vancouver. É meio que uma ilha, mas ainda é na península aqui de Vancouver. E a grande atração daqui é o mercado público. Olha, são centenas de lojas e barracas e tudo que você imaginar. Tem sobremesa, tem comida, tem muita, 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 muita coisa bacana pra você ver por aqui. E também é famoso por uma cervejaria local, que faz a cerveja aqui e dizem que é uma das melhores cervejas que existem. Além disso, fica aqui nesse lugar lindo. Olha só pra essa vista. Sério, olha só pra essa vista. Não tem como o dia começar ruim desse jeito, né? Hoje o passeio aqui é no Granville Island Public Market, o mercado público aqui de Granville. E você vai junto comigo. E você vai junto com o Brasil. E você vai junto com o Brasil. Esse aqui é um bairro muito, muito, muito turístico. O bairro inteiro tem coisas pra se fazer. Essa cervejaria aqui, que é uma cervejaria local. Tem a parte de restaurante e a parte de loja. Tem uma loja de crianças aqui, que é um negócio absurdo. É um prédio, um galpão gigantesco. Muito restaurante, muita loja, muita coisa pra se fazer. Muita barraca de feira. Todos os tipos de comida diferentes que você imaginar. Então, obviamente, tem todos os preços diferentes que você imaginar. Tem comida fresca, caso você queira levar pra casa. Muito restaurante de frutos do mar, afinal, a gente tá na beira do... eu não sei se é mar ou se é rio aqui na frente. Mas olha, muita coisa pra se fazer. Vale muito a pena passar um dia inteiro aqui. É claro que tá frio, então a gente não aguenta ficar muito tempo desse jeito. Dá pra passar fácil um dia aqui entre restaurantes, atrações, galerias de arte, muita galeria de arte. Ou seja, é um bairro feito pra turistas e pra moradores locais pra fazer as compras, dar aquela passeada. Curtir esse climinha aqui de ilha da Granville Island. Curtir esse climinha aqui. Curtir esse climinha aqui. Curtir esse climinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.